Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a este vídeo. Hoje vamos conhecer a história da Lisandra Nascimento, aprovada em primeiro lugar no DF no concurso CGU para o cargo de Técnico de Finanças e Controle. Lisandra, seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal e parabéns, viu, pela sua aprovação. Oi, Ana Luísa, obrigada pelos parabéns. Deixa eu me apresentar, meu nome é Lisandra, sou formada em Comunicação Social, sou de Santa Catarina, Florianópolis, mas moro em Brasília já há quase três anos e desde que eu vim para cá eu já estava me preparando para concurso público, porque aqui é a cidade dos concursos públicos, meu marido é servidor público, então eu quis acompanhá-lo também nessa trajetória. Eu ia te perguntar isso, porque você é jornalista, a gente não vê muito isso desde a faculdade, diferentemente da galera do direito, né, que já pensa em prestar um concurso para cargo público, nosso caso é um pouco diferente, né, ninguém foca muito nisso, não foi o seu caso, então, desde que se mudou para Brasília, mas e aí, como que você conheceu esse concurso CGU, já prestou algum outro? Então, eu vim estudando há quatro anos e meio, né, quando eu comecei a estudar realmente não tinha um foco muito específico, assim, a minha ideia era ir fazendo os concursos que aparecessem e que mais ou menos se enquadrassem no meu perfil, né. Aí acabou que veio a pandemia, ficou aquele guete ali de dois anos sem concurso, né, mas eu continuei estudando para quando voltassem os certames eu estar preparada, né. E nesse meio tempo eu cheguei a fazer algumas provas, não passei, passei em duas delas, mas nunca cheguei a assumir, e aí veio o Natal, né, foi o presente Natal, o edital da CGU, e aí eu achei que podia ser uma boa oportunidade para mim, assim, né. E como eu já tinha vindo de muitos anos, eu já tinha toda a base, assim, o edital praticamente eu já tinha fechado quando saiu o edital, né, então foram dois meses e meio, mais ou menos, não lembro agora, mas acho que foi isso, entre o edital e a prova, então eu pude realmente focar, assim, só na parte bem específica mesmo, né. Essa foi a sua primeira aprovação, então? Não, não foi a minha primeira aprovação, eu já tinha sido aprovada para técnico município público do Rio de Janeiro, mas até hoje não fui chamada, e tinha sido aprovada para CODEVASP, para analista administrativo, mas com cargo que precisava do curso superior de administração, então fui nomeada, mas não pude assumir porque não tinha o diploma, assim. Na verdade, essa prova eu tinha feito só para treinar mesmo e acabei passando, né, e cheguei a fazer outras provas também que não fui aprovada. Foi até bom você citar nesse assunto, porque muita gente acaba prestando um concurso, falando, ah, depois eu entro na justiça e tento assumir. Não adianta, gente, isso não dá, né, é melhor você já focar em um concurso que dê para você assumir, que a gente sabe que as coisas são complicadas e para jornalista não tem tanta vaga assim, né, Lisandra? É, exatamente, é, para a gente fazer para vaga de nível superior é mais difícil, porque para concurso para jornalistas são muitos poucos, é muito restrito realmente a quantidade de concursos, né, e aí eu tinha que fazer ou para esses concursos que são para vagas genéricas, para qualquer curso superior, mas aí esse da Codevasp foi na época que eu estava estudando a parte de administração, gostava, e aí saiu o concurso, não saiu vaga para jornalista, falava, vou fazer só para fazer e acabei passando, mas, assim, não tinha intenção nenhuma de assumir porque eu sabia que eu não tinha condições por conta do diploma, né, e por isso que, inclusive, o concurso da CGU foi uma grande oportunidade por isso, porque, apesar de eu ter feito o pré-nível médio, né, mas mesmo o concurso superior também não exigia um diploma específico, assim, eu acho que aí isso abre mais oportunidades para as pessoas. Você esperava ter sido aprovada em primeiro lugar? Não, em primeiro lugar não, assim, eu saí da prova sabendo que eu tinha ido bem, né, assim, a gente sabe quando faz uma boa prova e quando não faz, ainda que pode ter surpresas depois, né, então, assim, eu saí da prova sabendo que eu tinha ido bem, que eu tinha condições de brigar pela vaga, mas em primeiro lugar realmente eu não esperava. E como que foi quando você viu o seu nome na lista de aprovados? Foi uma sensação muito boa, assim, eu acho que foi de alívio, né, eu acho que todo concurseiro deve dizer a mesma coisa, assim, foi um alívio de ver o esforço, enfim, se concretizar de alguma maneira. Lisandra, e em que momento que você conheceu a estratégia? O estratégia eu conheci através de amigos que já tinham estudado para concurso, estavam estudando para concurso quando eu comecei, e foi o meu primeiro contato, assim, com o cursinho de preparação, né, inclusive o primeiro curso que, assim, a primeira aula que eu tive para estudar para concurso foi o curso de Direito Administrativo do Herbert, que para mim foi o melhor curso que eu fiz até hoje, assim, né, e foi o meu primeiro contato e que me acompanhou durante toda a trajetória nesses quatro anos e meio. E com relação ao nosso material, o que você preferia para estudar? PDFs, videoaulas, como que era a sua rotina de estudos, a sua organização? Então, eu tinha, vou dizer, o privilégio de poder só estudar, né, eu não trabalhava e não tinha mais nenhuma outra obrigação, assim, então eu tinha realmente, podia organizar o meu tempo o dia inteiro de dedicação, né, e para mim sempre funcionou melhor as videoaulas, eu gostava de videoaula mesmo, assim, apesar de que ela toma mais tempo, né, do que o PDF, que é mais concentrado, matéria e tal, mas para mim, no meu caso, eu achava que eu rendia mais, que eu absorvia mais, assim, então eu distribuía o meu, geralmente eu usava umas seis horas diárias, né, e aí ali eu intercalava, né, videoaula com PDF, com questões, mas eu posso dizer que mais de 50% era através de videoaulas mesmo. E aí no pós-edital, o que você usou? No pós-edital, primeiro que no pós-edital você já foca diretamente na banca, né, então isso já é, já direciona muito o teu estudo, para fazer só questões daquela banca, entender como é que aquela banca funciona, como é que é a maneira dela de cobrar os assuntos, né, e para mim eu acho que o essencial, assim, o mais importante foi entender que as bancas tinham mudado, a cada, de tempos em tempos ela vai mudando a maneira de cobrança, né, e agora depois da pandemia teve uma ruptura muito grande da maneira como elas cobravam o, não só a FGV, o CESP e as outras bancas também, teve uma ruptura muito grande, assim, da maneira como o assunto, os temas eram cobrados, assim, né, então para mim perceber isso e pegar, assim, as últimas provas da banca, da minha banca, né, que já era a banca do concurso, e focar só nas últimas provas e na maneira como, nos meses anteriores ela estava focando nos assuntos, assim, a maneira como ela tratava os assuntos, né, e para isso os professores são muito importantes, porque eles conseguem pescar, né, o que que pode ser os possíveis novos assuntos, e isso, mas focar no que está acontecendo, assim, sabe? Tinha alguma matéria que você tinha mais dificuldade? Eu não tinha uma dificuldade específica com a matéria, mas tem matérias que são, por si só, mais difíceis ou mais desafiadoras, né, a AFO, por exemplo, eu sei que para mim, para 99% dos concurseiros que tem AFO no edital da sua prova, com certeza é uma matéria bem desafiadora, assim, né, mas eu não considero ela mais difícil, não, é só que ela demanda um pouco mais de atenção e um pouco mais de dedicação do concurseiro, no final acabou que se tornou uma das minhas matérias preferidas, assim, de tanto que eu fiquei batendo nela, batendo, 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 você quase dorme com a pochila, assim, né, acaba que você cria um carinho, assim, mas foi uma das mais desafiadoras, digamos assim. Isandra, você chegou a realizar simulados? Vários. Como que era? Então, variava, variava muito, assim, às vezes eu ficava até meio ansiosa, porque eu não via nos simulados, eu não via uma evolução, aí tinha o que ia muito bem, e assim, não sei, eu não... Não era sempre, né, que você está no clima para fazer simulado, mas eu nunca deixei de fazer, assim, geralmente quando eu tinha uma prova, nos dois meses anteriores, eu focava... Final de semana era o meu dia de fazer simulado, então todo final de semana eu fazia um, porque aí durante a... Eu pegava o assunto que eu tinha tido dificuldade naquele simulado, e aí trabalhava ele durante a semana, né? Servia mais para eu filtrar isso, aonde que eu estava tendo mais dificuldade. E aí agora falando da reta final, o que você mudou na semana que antecedeu a prova, e na véspera você estudou, descansou? Então, nunca gostei de estudar de véspera, desde a época da escola, o dia anterior, nem toco na matéria, assim, né? Para essa prova da CGU, como o edital em si, eu já tinha fechado as matérias mais básicas, eu já tinha tido... Vinha com uma base, inclusive antes para editar, depois que saiu o edital, eu foquei basicamente na matéria específica, de estrutura da CGU, alguma coisa assim, que aí são matérias muito decorebas mesmo. Então, essa parte que é decoreba, não tem muito para onde correr, assim, aí eu deixo, é o tipo de assunto que eu deixo para dar uma revezada na última semana, assim, e aí ler mesmo, linha por linha, ponto por ponto, decorar, memorizar, e então a minha última semana, geralmente eu deixo para essa parte que é mais de memória rápida, assim. De curto prazo. De curto prazo, é. Mas nos dois dias anteriores à prova, eu nem abria videoaula, nem PDF, nem nada. Realmente eu precisava relaxar para poder ir bem e fazer uma boa prova. E você foi confiante? Foi confiante, foi confiante, e foi difícil organizar o tempo, uma prova que a gestão de tempo contou muitos pontos ali, foram de você conseguir gestionar o seu tempo, e ter sangue frio para, eu confesso, eu deixei três questões de raciocínio lógico em branco, porque eu, por já ter feito outras provas e ter experiência, sabia que não ia dar tempo, então eu preferi acabar a redação, sempre quando eu adiantava eu fazia aquelas três questões e não acabar a redação, porque aí eu seria desclassificada, então de ter sangue frio, de deixar três questões em brancos para poder focar nas outras coisas que você sabe que tem mais controle, mas é experiência, experiência de prova, e sangue frio ali na hora também. Você realizou uma boa estratégia na hora da prova, para conseguir fazer isso, pensar tudo direitinho. E como que foi a sua preparação para a discursiva, então? A minha preparação para a discursiva foi bem intensa, porque nessa prova em específico, a discursiva tinha um peso muito grande, eram 30 pontos de 110 pontos, era um peso, acho que mais de 20% da pontuação era na discursiva, então eu foquei bastante nela, eu contratei o serviço de correção do Estratégia, e aí a minha meta era fazer uma redação por dia, eu comecei fazendo uma redação por dia, aí depois meu marido disse, não, você está perdendo muito tempo, aí você fica naquela dúvida, será que eu estou exagerando? Aí eu passei para quatro redações por semana, mas ainda assim, fiz mais de 50 redações fácil, mas eu acho que, além de você aprender a técnica da redação e tal, para mim foi essencial pela questão do tempo, pela questão de na hora, a minha redação, eu terminei com o examinador do meu lado já, para puxar a prova, porque tinha acabado o tempo, então assim, ter praticado tanto a escrita, e principalmente manual, porque eu fazia todas elas no caderno, eu acho que isso ajudou também. Qual que foi a sua nota? Foi 29 de 30. E a da objetiva? Da objetiva, foi 66 de 80, se eu não me engano. Você já estava em primeiro lugar com uma nota da objetiva, só ou subiu depois? Não, eu já estava em primeiro lugar, com uma diferença considerável, assim, do primeiro para o segundo, tem uma diferença entre uns dois ou três pontos, acho. Foi só para fechar com chave de ouro, então? Foi só para fechar com chave de ouro, exatamente. Que bom, então, estava muito bem preparada. Mas agora, então, eu quero saber do lado mais difícil da preparação também, que é aquela motivação, de onde você tirava isso? É uma boa pergunta. Eu acho que é o foco de a gente saber o que quer, assim, né? Quando eu decidi estudar para concurso público, foram planos meus, feitos junto com meu marido, de família, de questões familiares, de a gente ter feito planos a respeito disso, e eu acho que isso é que faz a gente seguir em frente e ir atrás desses planos, assim, foi bastante tempo, eu considero, eu sei que é a média, mais ou menos, que o pessoal leva para passar num concurso de alto nível, mas é uma caminhada que às vezes cansa um pouquinho, assim, é uma maratona, mas, enfim, a gente, se a gente botar um objetivo de vida e fazer planos e você conseguir focar na sua vida depois, o pós-vida de concurseiro, eu acho que fica um pouco mais fácil. Mas em algum momento você pensou em existir? Agora, no finalzinho, eu já estava pensando em existir, confesso que eu já tinha dito para mim mesmo que essa seria a minha última prova. Pode ter sido, você pretende continuar estudando? De momento, não. De momento, foi minha última prova mesmo. Bem que você falou, então. É, é, no final o que a gente fala se materializa de alguma forma, né? É. Mas então que bom que não existiu. E aí você tomou forças de onde? Eu tomei forças... Eu acho que de mim mesma, assim, sabe? Eu acho que é disso, de... Se eu botei aquilo como meta, eu vou ter que correr tudo que eu puder, assim. Já estava sem fôlego, mas você continua correndo e vai até as pernas balançarem, mas você vai... Se cair, caiu. Mas enquanto não caiu, você continua correndo. Dá o sprint e vai. Exato. Lisandra, quero aqui te agradecer por compartilhar a sua história com a gente. Quero também que você deixe uma mensagem para o pessoal que está assistindo aqui e já compartilhou muitas dicas, tenho certeza que motivou muita gente. Mas então, para mais uma vez fechar com chave de ouro, deixa aí sua mensagem. Tá bom. Minha mensagem para os concurseiros que já estão nessa jornada há um bom tempo, para os que estão começando agora, eu vou dizer que não é fácil, que dá vontade de desistir, que dá desânimo, que às vezes a gente sente que não está evoluindo, mas o segredo é não parar e continuar, que uma hora a gente consegue. Tá dado o recado, então, Lisandra. Mais uma vez, muito obrigada e o sucesso na nova fase. Obrigada, Ana Luísa. Para você que está assistindo, eu espero que você tenha gostado desse bate-papo. Não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, seu comentário também, parabenizando a Lisandra. E se você quiser ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo dos concursos, acesse estrategiaconcursos.com.br. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.